E a gente veio conferir a segunda edição do Chefs do Campus, aqui da Faculdade Max Planck, a sua oportunidade de saborear pratos incríveis a preços acessíveis. Vamos conferir então no programa de hoje. A gente está aqui com o professor Hector, diretor aqui da unidade Max Planck da Etuba, mais um evento Chefs do Campus, pelo que eu vi cresceu bastante do ano passado para cá, mudou bastante coisa. É isso aí, segunda edição do Chefs do Campus, nós estamos hoje recebendo em torno de 5 mil pessoas, a gente está estimando, superamos o ano passado que a gente recebeu 4 mil visitantes. Esse ano nós temos algumas novidades em relação à versão do ano passado, por exemplo, dobramos o número de restaurantes que estão aqui presentes, sempre mantendo a qualidade, sempre convidando os melhores restaurantes da cidade. Também tivemos a participação dos alunos da gastronomia, três estantes foram destinadas para eles trabalharem, prepararem a alimentação e também já iniciarem na atividade e também como negócio. Então a gente está animado com a presença de muita gente aqui no campus da Max Planck. Bacana, e tem um viés também beneficente o evento, através do FUNSOL. Sim, nós participaremos e contribuímos com uma parte da arrecadação para o FUNSOL. A gente tem a intenção sempre de trazer algum benefício para a sociedade e para a cidade como um todo. Então nos diferentes projetos sociais que a Max se envolve, um deles, por exemplo, da gastronomia, está vinculado a essa atividade. Então a gente vai contribuir também com o FUNSOL, com o FUNSOL Social de Solidariedade da Prefeitura de Indaiatuba. Sucesso então. Então Chefes do Campus, segunda edição, mas já é um evento que já entra no calendário, não só da faculdade, mas da cidade, como principal evento de gastronomia. De fato, a gente vem consolidando esse que eu acho que é um dos principais, dos maiores festivais de gastronomia dentro de uma faculdade, aqui na região. Então a gente já tem nessa segunda edição e a gente vem aprimorando a cada ano com a participação dos próprios convidados, dos alunos. Então a gente está muito feliz de poder receber as famílias aqui no campus da Max Planck. Obrigado então, professor. Parabéns então para a Max Planck por mais essa iniciativa. Chefes do Campus, edição 2016, que a gente continua por aí. Professor Flávio aqui comigo, ele que é lá da FAG também. E aí, professor de Direito, o que você está achando aqui do evento, professor? Olha, é muito bacana, viu? A Max Planck está de parabéns aí pelo desenvolvimento do trabalho que está sendo feito aqui. Muita gente, é surpreendente a participação da população, né? Juntamente com os alunos, professores. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais certeza que o trabalho está sendo bem feito, está no caminho correto, né? Você ter um domingo à tarde com uma diversidade de pessoas que estão aqui, os tipos de prato, bebidas, etc. E nós aqui fazendo esse tipo de network, muito bacana, super interessante mesmo. E aqui no Chefes do Campus, encontrei o professor Coimbra, que além de professor aqui na faculdade, também trouxe seu produto para as pessoas conhecerem. Hoje é um dia especial que, além da gente abrir a faculdade, né? Para a comunidade, com essas parcerias com a prefeitura, enfim, e tudo mais, a gente também tem a oportunidade de mostrar a Toca da Mangava. A Toca da Mangava é uma cervejaria artesanal que fica em Sousas, Campinas, né? E nós estamos hoje aqui trazendo alguns estilos. Quem tiver a oportunidade de nos conhecer, né? Vai ser um prazer receber. Nós somos da Letriz Calvestro, estamos participando do evento pela segunda vez. Muito animados, é um evento muito legal. Esse ano nós trouxemos a ceviche de St. Peter com camarão. Temos também o filé mignon com molho de vinho tinto e purê de salsão. De sobremesa estamos servindo funda de chocolate. Muito bom estar aqui hoje. Somos do Daisho, restaurante, né? Localizado ali no Itaici. Participando pela segunda vez do evento. Hoje a gente trouxe no nosso cardápio os temaks, né? No sabor de polvo, novidade, camarão e também de shimeji. São novidades aí nos eventos que a gente vem participando. A gente trouxe um combinadinho de sushi e sashimi, né? E a gente também trouxe como novidade uma porção de ceviche. Uma receita nossa, né? Muito saborosa, então quem puder estar provando aí, tanto aqui ou no nosso estabelecimento, vai ter a oportunidade. Sou o David César, chefe de cozinha do Buffet Ferracini. A gente trouxe aqui para o evento do chefe no campus, da Max Planck, uma caponata de berinjela e a paeja mineira. Um prato que a gente criou, que tem uma boa aceitação, que não contém os frutos do mar. A gente até brinca, esse aqui contém os frutos da terra, né? Então, é um ingrediente que a gente consome no dia a dia. Tem sempre uma boa aceitação, um prato bem saboroso para vocês degustarem. Meu nome é Igor, sou chefe lá do restaurante Amadeu. Nós trouxemos aqui para o evento alguns pratos que nós já fazemos no dia a dia lá do restaurante. E aí para as pessoas terem a oportunidade de provar aqui na feira os pratos que nós fazemos lá. Então, nós fizemos o bacalhau Amadeu, que é um bacalhau que ele é gratinado. Está desde o início do restaurante, desde o primeiro cardápio. Trouxemos um dadinho de tapioca com coulis de manga e geleia de pimenta. E também um pudim de leite condensado com mousse de caramelo salgado e um crocante de amendoim. Espero que todos gostem dos nossos pratos e do evento. Muito obrigado. Eu sou a Patrícia, do Pimenta Bar e Petscaria. A gente está aqui participando. Hoje a gente trouxe a pimenta recheada com três sabores. A de carne, a de linguiça e a de palmito, que acompanha o molho de mostarda com mel. Eu sou o Sebastião, chefe do Greenhouse Gourmet Restaurante. E estou aqui para o nosso evento do chefe no campus da Max Plan. E hoje trouxemos para vocês duas opções quentes. Uma opção de sobremesa. Um picadinho de filet mignon com risotto de maçãs e nozes ao molho roquefort. Uma opção vegetariana com tofu no lugar do filet mignon. E uma deliciosa creme brulé. Bon appétit! Meu nome é Fernando, aqui do Bastião. Já é nosso segundo ano aqui na Max Plan. Hoje a gente está fazendo a vaca atolada, só que em vez de mandioca, com mandioquinha. E estamos fazendo um bolinho de rabada com pesto de agrião. Espero que o pessoal goste aí. Vamos ver se consegue alimentar essa tropa toda aí. Estou aqui com o professor Caio Nunes, coordenador do curso de gastronomia. Mais uma vez, chefe no campus, sucesso total, né? Sucesso total, total. A gente está muito empolgado. É a segunda edição do Chefes no Campus. Esse ano a intenção é receber de 5 mil a 6 mil pessoas. ultrapassando as margens do Chefes no Campus 1, que foi de 4 mil pessoas. E com muito maior envolvimento do curso de gastronomia. O curso de gastronomia esse ano, ele traz 3 barracas. Max Bacon, com coxinha de bacon, sanduíche de hambúrguer com bacon. Estrogonofe de bacon, servido dentro de uma batata assada. A gente tem o pessoal do Max Doces, com 4 produtos de confeitaria. E o pessoal do Max Vegetariano, como o queca de banana da terra. E arroz de coco e hambúrguer de grão de bico. Então esse ano, com certeza, envolvimento muito maior do curso. Aliás, o curso Nota Máxima do MEC, né? É, o curso Nota Máxima do MEC. A gente conseguiu essa nota agora no início desse ano. Nós estamos entre as 12 do Brasil. São 198 cursos no Brasil. E só 12 tem nota máxima. E a Max está aí, a gastronomia da Max está aí entre as 12 do Brasil. Legal. E o que representa para os alunos? O que ajuda eles no mercado a participar de um evento como esse? Todo envolvimento de aluno, ele gera muito além do que um conteúdo pedagógico. Gera envolvimento de trabalho, de estágio, de atividade complementar. É um processo de envolvimento. Esses alunos estão há 36 horas praticamente trabalhando para esse evento acontecer hoje. Fora todo o trabalho, todo o pré-trabalho. Desenvolvimento de cardápio, desenvolvimento de ideia, de tema de barraca, desenvolvimento de lista de compra, de receita. Tudo isso foi feito pelos alunos da gastronomia. Parabéns, então, para o curso de gastronomia da Max, para você, Caio, toda a equipe Max Planck, por esse sucesso aí da Chefes do Campus, mais uma vez. Muito obrigado pela presença do Por Aí, mais uma vez, aqui na faculdade. E a gente continua Por Aí. E a gente continua por aí.